Duas reflexões, Tiago. Acho que a primeira reflexão é a seguinte. Pode acontecer, em 2022, 2023, a gente ter um fenômeno em fundos imobiliários que a gente está estruturalmente com os dividendos dos fundos de tijolos muito bem defendidos. Então, quando você olha hoje para a média dos fundos imobiliários, para a grande maioria dos fundos imobiliários de tijolos, eles estão muito bem defendidos na renda. Então, tem muita coisa para destravar positivamente. Custo da construção crescendo, você tem toda uma expectativa de escassez de novo, de oferta de imóveis que pode se desenhar. Então, tem esse ponto. E, por outro lado, você tem um cenário de inflação que pode diminuir em 2022, 2023. E juros, há quem diga também que a gente pode bater um pico de 12, isso vai estacionar um pouquinho e depois ele volta a cair. Então, por que eu estou dando essa volta toda? Porque o spread entre o fundo de tijolo e o fundo de papel pode ficar bem menor do que a gente viu há pouco tempo atrás. Os fundos de tijolos hoje, na média, estão com yieldes de 8,5, 9, que é uma coisa que a gente viu raríssimas vezes. E os fundos de papéis, talvez retornando de 12, 13, para alguma coisa mais perto de 10, 11. Então, vai acontecer um fenômeno histórico de você ter uma carteira muito bem defendida com yield híbrido entre papel e tijolo na faixa de 10. Isso realmente é uma raridade também. Então, por isso que eu acho que 2022, 23, é o ano dos dividendos. Essa é a primeira reflexão que eu queria deixar. E a segunda reflexão que eu queria deixar, para o Marcos também dar o pitaco dele, E aí, eu acho que o outro fenômeno que está acontecendo é a gente ter fundos de tijolos nessa faixa de 8,5, 9, simplesmente sendo desprezados, se é que eu posso exagerar, e aqui eu estou fazendo um excesso de linguagem, sendo desprezados pelo mercado, justamente porque nós temos mais de um milhão e meio de investidores que ainda associam muito dentro da Selic e usando muito a estrutura de um fundo imobiliário muito mais com viés financeiro do que imobiliário. Estava até conversando hoje com um grande investidor imobiliário e ele falou que no mundo real dos imóveis, ter um rendimento de alta capacidade, de alta performance, de 8 a 9, líquido de imposto de renda, estruturalmente não é comum no mundo real, mas que nos fundos imobiliários isso está acontecendo. Então, assim, queria até ouvir o Marcos sobre essas duas reflexões, amanhã a gente vai debater mais, mas me parece que a gente está num momento bem atípico. Oi, Tiago. E o terceiro ponto que eu quero ouvir do Marcos é se eu te convenci a investir em ações, Marcos. Então, vou dizer que eu acho super interessante, com certeza tem muitas ações excelentes pagadoras de dividendos, mas eu fico aí no time do Barone mesmo, porque eu acredito muito no círculo de competência, como a gente está 24 horas nisso, o meu conforto e a minha estratégia sempre fica nos fundos imobiliários. Então, assim, vontade eu tenho, tenho um pouco de vontade. Já passou, né, Marcos? Já passou, né? É, sim, passou rapidinho, mas os fundos imobiliários aqui é o... Tem que fazer que nem eu, Marcos, tem que fazer que nem eu. Eu tenho todos aí, tenho ações, tenho fundo imobiliário, acho que é... Bom que sobra mais para a gente. Aos pouquinhos, aos pouquinhos. Bom que sobra mais para a gente, Barone. Eu queria só comentar, complementar o que o Barone falou, além de tudo isso que ele falou, um ponto que eu acho também bastante importante, não só nessa questão de o que a gente tem de rendimentos hoje, dividendos hoje, versus a que a gente tinha, por exemplo, lá em 2019, que a gente teve um pico em fundos imobiliários, inclusive muita gente comprando lá fundos de tijolos, pagando, sei lá, 6% ao ano, feliz, tudo tranquilo, todo mundo animado. E a gente está num outro cenário agora, onde a qualidade do portfólio ainda está lá, inclusive muitos fundos cresceram muito, aumentaram muito a qualidade, reciclaram o portfólio, vários deles ainda focaram mais em imóveis de melhor qualidade do que a gente tinha visto ali alguns anos atrás. Então, assim, em termos de portfólio, a gente vê os fundos imobiliários se solidificando muito mais. Então, a qualidade está ali. Todos aqueles pontos de destravar valor que o Barone falou são reais, e ainda tem um outro ponto que eu coloco no colo do investidor, do cotista, que é o seguinte, o IFIX caiu muito de lá para cá. Então, você também está adiante, e até colocando no tema aqui da nossa live de dividendos, você está adiante ali de uma forma de potencializar toda essa renda investindo em fundos que estão claramente descontados. Então, o professor Barone mencionou, tem aí fundos de tijolos, por exemplo, que estão sendo negligenciados ali pelos cotistas, comparando, fazendo aquela comparação direta entre tijolo e papel, que papel paga mais, vamos focar em papel. Muita gente olha dessa forma, mas se você começar a olhar por um horizonte maior, olhar para frente também, vendo que a gente tem aí uma Selic que eventualmente vai descer, é um IPCA que está descendo, isso afeta os fundos de papel. E daí, os tijolos estão lá. Só que, obviamente, as pessoas que não enxergam lá na frente, e esperam as movimentações realmente estarem no meio do caminho para daí começar a adaptar o portfólio, elas acabam perdendo um pouco do timing, dessa subida aí, ou dessa preservação de renda que muitos fundos de tijolos têm por aí. Então, tem essa parte, sim, de destravar valor, e eu acho que ainda tem aí o olhar do cotista muito importante para ele poder aproveitar cotas descontadas. Então, mercado em baixa, para quem gosta de comprar renda, é uma maravilha. Se o portfólio está ali com a qualidade ainda em dia, ou até melhor do que antes, e a renda também está em dia, com potencial ainda de aumentar, como a gente vê vários fundos aumentando, principalmente aqueles com contratos atípicos, por exemplo, pô, então estamos num cenário excelente para a gente aportar, para a gente aproveitar isso, porque, obviamente, em algum momento, o cenário, assim, cenário IFIX vai começar a melhorar, vai começar a valorizar, e daí as pessoas que deixaram de olhar para isso, as pessoas que foram para a renda fixa, e agora vão começar a olhar para isso, já não conseguem aproveitar. E aí elas já começam a comprar mais caro, que, obviamente, proporcionalmente entrega uma renda inferior àquelas pessoas que estão ali aproveitando essa área. Então, acho que não só as condições no mercado de fundo imobiliário estão boas nesse sentido, mas também se o cotista, o investidor, ele prestar atenção, olhar a longo prazo, ele vai ver que realmente tem muita oportunidade.